Volvo Ocean Race, a maior regata do mundo. Itajaí te espera. E o clima é de muita expectativa para a chegada dos barcos da regata da Volvo Ocean Race hoje em Itajaí. A gente já falou com ela, o Zanotto já conversou com ela, mas a gente vai voltar à Vila da Regata porque a Diana Brocardo está aqui e vai trazer mais informações para a gente. Diana, a expectativa é grande, eu sei que eles estão muito pertinho aí da Vila da Regata. Quais as informações dessa chegada? Bom dia para você. Oi, Grazi, muito bom dia. Bom dia a todos. Olha, por aqui os corações estão a mil por hora porque os barcos estão se aproximando realmente muito rápido. A última atualização é que eles já tinham passado ali pela região de Florianópolis, na região da Ilha do Arvoredo. Então a previsão de chegada aqui em Itajaí é a partir das 9h30 da manhã, 9h40, eles já devem estar aparecendo por aqui. E eu converso agora com o secretário de turismo, Evandro Neiva, que está acompanhando tudo de perto, inclusive esse trajeto que os barcos estão fazendo, dois barcos, o chinês, o Dongfeng, e o Brunel, que é holandês. Estão se aproximando muito rápido, né secretário? Pois bem, muito rápido. Se alguém tinha dúvida da Fórmula 1 dos mares, essa dúvida foi sanada agora. Eu acho que eles nunca atingiram tanta velocidade, então isso mostra o nível de profissionalismo, de tecnologia envolvida em todas as embarcações. Estava previsto aí para o dia 6, 7, estão chegando aqui hoje. Então a vila não está aberta oficialmente, mas estamos prontos sempre para receber esses velejadores e essas embarcações. Secretário Evandro, o que foi programado para receber então esses velejadores, já que essa é uma das pernas mais difíceis, né? São 12 mil quilômetros entre um continente e outro. O que está programado para receber eles? Pois bem, Itajaí sempre foi o porto seguro deles, né? É uma perna muito difícil, onde eles chegam no limite físico e também das embarcações, então eles adoram chegar em Itajaí. O público recebe com aquele caloroso abraço aqui da região, enfim, preparamos sempre uma grande festa. Porém, esse ano tivemos esse incidente com o velejador, que infelizmente não foi achado no mar, né? Então a própria equipe internacional da Volvo e os velejadores pediram para que a gente fizesse uma recepção um pouco menos calorosa, mais tranquila e é claro que nós vamos respeitar isso. Mas eu tenho certeza que o dia a dia da Vila da Regata vai trazer a todos eles de novo a emoção, esse fôlego renovado para conseguir seguir a Newport nos Estados Unidos. Bom, e por falar em Vila da Regata, a montagem aqui da estrutura também segue a todo vapor, porque a Vila, apesar dos barcos chegarem hoje, né? Os primeiros barcos chegarem hoje, a Vila só abre mesmo no dia 5 de abril. Pois bem, a programação começa no dia 5, do dia 5 ao dia 22 de abril. Está tudo pronto, tudo seguindo o cronograma, então dia 5 ela estará completamente aberta. Temos várias particularidades aqui da nossa região, do estado inteiro, né? Para que a gente possa promover o nosso destino de Santa Catarina cada vez mais. A expectativa é que milhões de pessoas passem por aqui? É, nós temos uma grande expectativa aí de chegar a quase meio milhão de pessoas passando aqui pela Vila da Regata, né? Temos todo um trabalho aqui com as particularidades, então nós vamos ter as festas típicas do estado sendo representadas aqui, um pavilhão gastronômico incrível que nós preparamos, várias atividades culturais, então está todo mundo convidado aí a partir do dia 5 aqui para estar na Vila da Regata aqui em Itajaí. Será um grande prazer recebê-los na nossa cidade e promover os municípios da Anfri e do estado de Santa Catarina. Muito obrigada pela entrevista, secretário de Turismo aqui de Itajaí, Vandroneiva. Olha, Grazi, aqui realmente emoção, a flor da pele, viu? Daqui a pouquinho os primeiros barcos chegam e a gente segue por aqui acompanhando toda essa emoção da chegada. Lembrando que dos sete barcos que saíram lá de Auckland, cinco devem chegar aqui no Brasil, dois acabaram ficando pelo caminho, os dois primeiros então, o chinês e o holandês. E a gente traz toda essa emoção, toda essa expectativa aqui na tela da RIC TV Record. Obrigado. Obrigado.